Os entregadores, por aplicativo, começaram o protesto em um posto de combustíveis perto do acesso ao condomínio. Depois saíram em comboio, para onde o colega não conseguiu entrar, porque uma suposta moradora disse que não aceitava entregas feitas por negros. O caso gerou a revolta dos entregadores depois que a mensagem que configura racismo foi divulgada nas redes sociais. A responsável pela hamburgueria entrou em contato com a cliente, que supostamente seria uma moradora do condomínio de luxo, para pegar um complemento de endereço e foi surpreendida com o pedido de um motoboy branco. Cerca de 100 entregadores pararam na porta do condomínio, que preparou um esquema de segurança. Além de buzinaço, também levaram uma faixa contra o racismo. Mas depois do protesto, veio a notícia. Chegou um ofício da Polícia Civil com o nome da pessoa que cometeu o racismo. E esse nome não consta no cadastro de moradores do condomínio. O condomínio lamenta profundamente o que ocorreu e com certeza não compactua com nenhuma ação dessa natureza, ou seja, de qualquer tipo de crime. O aplicativo de entrega de comida disse que baniu a cliente da plataforma e que está em contato com o empregador para oferecer apoio psicológico. O caso segue investigado pela Polícia Civil. Os entregadores esperam que quem cometeu o racismo seja localizado logo e pague pelo crime. Esse fato que aconteceu com o nosso colega aí, isso aí é uma coisa que é fora de cogitação. O racismo já acabou já tem algum tempo, né? Então a gente merece ser tratado sim, com respeito. Estamos trabalhando honestamente, que a gente está levando uma oportunidade de benefício para as pessoas.